A vida tá acabando só porque eu fui um otário. Alex foi vítima de um golpe e está sendo acusado injustamente. Mas a verdade começa a aparecer. Olá, boa tarde. Queria dar um depoimento sobre o caso do Alexandre Fortes. Pois não? Qual o seu nome? Você foi chamada a dar depoimento? Eu vim de livre e espontânea vontade mesmo. Eu sei que o Alex é inocente, que eu posso ajudar. Hoje. Surpresa em mim, né? Eu vim contar toda a verdade. Malhação Vidas Brasileiras